A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas que palavras, minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração para entrar em Tua presença Contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor, em Espírito e em verdade Me prostra os Teus pés na beleza da santidade Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti, pois Tu és Te adoro, Senhor, em Espírito e em verdade Eu me prostra os Teus pés na beleza da santidade Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti, pois Tu és Mas fico, Deus, eu quero estar em Tua presença E um almoço e santo de serão E entoar um novo caso igual, meu Deus Mais que palavras, minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração para entrar em Tua presença Eu quero contemplar Contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor, em Espírito e em verdade Eu me prostra os Teus pés na beleza da santidade Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti, pois Tu és Te adoro, Senhor, em Espírito e em verdade 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 Que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti, pois Tu és Te adoro, Senhor, em Espírito e em verdade E um som agradável a Ti, pois Tu és E do meu louvor, que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti, pois Tu és Obrigado por assistir